Decisões que são tomadas agora e que valem para o ano seguinte, o ano de 2023. Afinal de contas, muita gente fica na expectativa. Claro que, com certeza, a expectativa é sempre maior do que aquilo que foi anunciado. Estou falando do salário mínimo, que é mínimo mesmo no Brasil. Foi anunciado o novo valor, que passa a valer já a partir do mês de janeiro. E ele serve não só como base também para outros índices de benefícios que são liberados pelo governo federal. Tem a reportagem? Então vamos ver. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo será de R$ 1.302,00. Aumento de R$ 90,00, já que o valor do salário atual é de R$ 1.212,00. A correção representa um ganho real, ou seja, acima da inflação, em torno de 1,5%. A medida provisória, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A MP ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. Tchau!